Hey you, what's up? E finalmente agora nós vamos começar a entrar em conteúdos mais densos. Você que já tem uma base de inglês, você que já sabia alguma coisa de inglês, você viu que as nossas primeiras aulas eram mais básicas, a gente foi caminhando calmamente para poder realmente fixar o conteúdo, fazer uma base sólida, mas agora nós entramos em conteúdos realmente partindo para um intermediário, depois partindo para um avançado. E nesse primeiro conteúdo mais denso, mais desafiador, nós temos o First Condition. O que é o First Condition? São as nossas condicionais, quando você quer falar se alguma coisa acontecer, o que vai acontecer a partir desse se. Então é basicamente isso, estou dando um spoiler da aula de hoje. Mas vamos lá, antes de continuar essa aula, eu já quero te pedir para você se inscrever no meu canal. Please do it now, faz isso aí agora, que é rapidinho, é só ir lá, clicar e se inscrever, porque assim os vídeos vão ganhando relevância, vão chegando para mais pessoas, e você também pode falar, tem o Ronero, tem o Ronero lá da English Experience, fala para os seus amiguinhos, fala para os seus contatinhos, que essa é uma forma de você me ajudar também, ok? Bora fazer esse canal ficar conhecido aí no Brasil todo, beleza? Então bora começar com essa aula, está bem legal, lembrando que a gente tem PDF e MP3 para você poder baixar e fixar o conteúdo de verdade. Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo aqui para você, ó. If I get married, I won't have more than one child. Então se eu casar, get married, I won't have, eu não vou ter mais do que um filho. Então bora ver mais alguns exemplos que eu trouxe aqui, ó. If I pass my driving test, se eu passar na minha prova de direção, né, de carro, my mom will be happy. Então se eu passar na prova de direção, minha mãe ficará feliz. Então o que você já pode observar aqui? Esse conditional, esse first conditional, ele é composto pelo if e depois eu tenho o will. Então basicamente a estrutura desse first conditional é isso daqui, tá? If, o eu. E aí eu vou esmiuçar um pouquinho mais para você. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. If I don't pass. Ah não, aqui já está negação. Vamos continuar aqui na afirmação que aí depois eu parto para negação e interrogação. Então o que você pode notar aqui? Eu estou usando o if. O if é que me dá o sinal de que é uma frase de condicional, tá bom? É ele que me sinaliza. Ó, essa frase é um condicional. O condicionante, enfim, do jeito que você preferir. Vamos lá, então if é ele, vai sinalizar. Então eu tenho o if e aí depois eu tenho a pessoa. Eu posso falar com qualquer pessoa. If I, if you, if we. Então vamos pegar algum exemplo aqui, ó. If we, se nós trabalharmos. If we work. Se nós trabalharmos. Aí você tem a virgulazinha. Nós seremos ricos. Mentira, né? A gente sabe que não é bem assim. We will be rich. Nós seremos ricos. Então o que você está percebendo aqui? Eu tenho o if, eu tenho a pessoa, tá? E aí eu poderia trocar esse o e por i. Eu poderia trocar por they. Não importa. Poderia ser qualquer pessoa. E aí eu daqui a pouco vou te chamar a atenção só para uma coisinha. E aí depois eu tenho o verbo. Que aí esse verbo, ele está o quê? No presente. Isso aqui é presente. Eu estou falando de coisas nesse momento que se acontecessem e vai resultar numa situação no futuro. E aí por isso que na segunda parte da frase, está vendo que eu estou separando essa frase pela vírgula? Na segunda parte, que é o que a gente chama de man clause. A primeira parte é if clause. Olha aqui no mouse, ó. If clause é essa parte que tem o if. A man clause é a parte que é depois da vírgula ou numa outra situação que eu preciso explicar mais detalhadamente para você. Mas basicamente, uma frase de first conditional, ela se divide em duas situações. If clause, que é o que eu gosto de chamar de uma possibilidade. Vamos traduzir dessa forma que vai ficar mais claro para você. If clause é uma possibilidade. E o man clause é um resultado. É o resultado dessa possibilidade. Se acontecer tal coisa, vai ter esse resultado. Então, memorize dessa forma. If clause, possibilidade. Man clause é o resultado que vai vir a partir dessa possibilidade. Se essa possibilidade se transformar em realidade. Então, if clause é essa parte que tem o if. If we work, we will be rich. Esse we will be rich, ele é então o nosso... Deixa eu colocar o azulzinho aqui. Não, está muito... Vou deixar o verde mesmo. Ó, quer ver já, né? Vocês pegaram a referência, né? Verde, be rich, ok? Então, if we work, se nós trabalharmos, nós seremos ricos. If, possibilidade. Então, é uma possibilidade. Significa que você não faz isso agora. Se nós trabalharmos, e aí o resultado dessa possibilidade é, nós seremos ricos. Como que isso foi construído? Muito simples. Coloquei o if, coloquei a pessoa, coloquei o verbo que fica no presente. Depois, na parte do resultado dessa possibilidade, eu tenho novamente a pessoa, só que agora eu vou usar o quê? Vou usar o eu, porque eu estou falando de uma ação no futuro, de uma coisa que pode acontecer. É uma possibilidade, é um resultado possível. E aí, depois eu tenho o verbo na forma básica. Porque quando você já aprendeu na... Você aprendeu na aula do eu, quando eu estou usando o eu, o verbo que vem depois dele é o verbo, o verbo fica na forma básica. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. If she... E se ela... Vou colocar aqui. Se ela viajar. Eu não falei que a frase, ela está no presente aqui, esse if, if she travels. Por esse motivo, o verbo não é travel, é travels. Porque quando eu estou falando ele e ela, he, she e o it, eu preciso conjugar o verbo no presente. Então, if she travels, ela vai ficar feliz. She will be happy. Ok? Ela vai ficar feliz. Vamos mudar um pouquinho o ficar. Vamos colocar que ela vai conhecer novos lugares. She will know new places. Se ela viajar, ela vai conhecer novos lugares. Então, observa a estrutura. Olha, a estrutura... She will know new places. If she travels, é então a nossa possibilidade. E a outra parte é então o resultado dessa possibilidade. Isso é o nosso first conditional, tá? E aí, a gente pode fazer essas frases de outras formas. Eu posso fazer ela na negação. Então, ao invés de eu falar if we work, eu posso falar se nós não trabalharmos, ó. If we don't work, nós não seremos ricos. We will not be rich. Só que você sabe que é muito mais comum eu falar o quê? We won't be rich. Então, se nós não trabalharmos, nós não seremos ricos. Se ela não viajar, if she doesn't travel... E aí, lembra que como eu usei o auxiliar doesn't, o verbo volta para a forma básica. If she doesn't travel, she won't... Sai o eu, né? E aí, fica won't porque eu estou negando. Ela não vai conhecer novos lugares. E aí, eu posso, inclusive... Olha aqui. Eu posso, inclusive, fazer pergunta, ó. If you pass your driving test, sua mãe vai ficar feliz? Se você passar na sua aula de carro, de moto, de direção, sua mãe vai ficar feliz? O que aconteceu aqui? Eu fiz uma pergunta. Olha a afirmação. A afirmação. My mom will be happy. E aí, é uma interrogação. É só eu colocar o eu no início da frase. Antes do sujeito, né? Will your mom be happy? Então, essa aqui é a forma mais comum de você construir a first conditional. É quando você começa uma frase usando o if, tá vendo? Eu começo a frase com o if, e aí depois eu tenho o resultado dessa possibilidade. Mas é possível também você fazer o contrário. Começar a frase com o resultado possível e depois falar sobre essa possibilidade. Olha aqui o exemplo, ó. My mom will be happy. Minha mãe ficará feliz se eu passar na aula de direção. O que mudou aqui? Mudou nada. Aliás, mudou uma coisinha. Se você observar aqui, se eu começo a frase com o if, eu tenho que colocar a virgulazinha quando termina essa primeira parte da frase, que é uma parte de possibilidade. Porque aí eu divido ela para, então, eu falar do resultado dessa possibilidade. Agora, se eu começo a frase falando do resultado, ó. Minha mãe ficará feliz. É o resultado. Qual que é a possibilidade que vai gerar esse resultado? Por que ela vai ficar feliz? Se você, se eu passar na prova de direção, na prova de carro. Então, eu posso inverter. Eu posso começar falando do resultado que vai acontecer se tal coisa acontecer. Entende? É meio confuso isso. Eu admito. Por isso que essa aula eu super recomendo que você assista duas vezes, três vezes. Daqui a pouco vai ter exercício. Faça os exercícios. Nesse caso, eu gosto muito de linkar o português com o inglês. Começa a pensar em coisas no português e aí você joga isso para o inglês. Ó. Se eu viajar... Se você viajar, o que vai acontecer? Se eu viajar, eu vou conhecer novas pessoas. Se eu ganhar o jogo, eu vou ficar feliz. Você começa a pensar isso em português e depois você joga para o inglês. Isso é uma técnica boa que vai te ajudar a assimilar com o português. Porque o first conditional é igualzinho em português. Não tem segredo, tá? Não tem segredo nenhum. Então, continuando aqui, eu tenho as mesmas possibilidades. Você pode negar. Percebe? É a mesma coisa. Você só mudou a ordem da possibilidade, do resultado da possibilidade. E aí, lembrando que se você começa a sua frase... Isso eu estou falando de parte escrita, né? Se você começa a sua frase escrevendo com o F, e você precisa, então, colocar a vírgula para separar esses dois. Mas se você começa já trazendo o resultado, não tem vírgula nenhuma. Beleza? Vamos lá. Watch out. We use the first conditional to talk about future situations that the speaker thinks are probable. Então, o que ele está falando? Que a gente usa a primeira condicional para falar de ações futuras, de situações no futuro, que a pessoa que está falando acha que é possível. Então, é uma coisa real, uma coisa que você acha que pode acontecer, sim. Vamos fazer alguns exercícios aqui? Olha, eu tenho essas frases e o que você precisa fazer é completar esses espaços usando a regrinha que você acabou de aprender de primeira condicional. E você vai usar isso que está entre parênteses, o verbo. E observe que às vezes está negação. Então, ó, not to win, not get up, às vezes está na afirmação, às vezes é a interrogação. Olha aqui a interrogação. Então, você precisa se lembrar de todas as regras. Está vendo por que eu falei que agora a gente começa a entrar no conteúdo um pouco mais denso? Porque não é só mais uma coisa que está envolvida. Você precisa se lembrar como é que faz perguntas na afirmação, frases na afirmação, interrogação, negação. Você precisa lembrar como é que fica a pergunta com o eu, como é que fica a frase negativa com o eu. Então, se você caiu aqui sem paraquedas, eu super recomendo que você assista desde a primeira aula porque foi um conteúdo atrás do outro, sequencial, que vai te ajudar muito a entender tudo isso daqui, tá bom? Então, eu super recomendo que você faça isso antes de você fazer esse exercício ou até mesmo antes de você continuar essa aula. Mas se você está dando show, se você está dominando tudo isso daqui, bora fazer essa atividade. O que você vai fazer aqui agora? Você vai dar pausa nessa aula. Deixa eu apagar aqui enquanto eu vou falando com você. Dê pausa nessa aula, veja essas frases e busca responder aí por sua conta e aí depois você só dá play quando você terminar de responder. Alright? Então, vamos lá. Confiando que você realmente fez isso que eu te falei, bora começar a encontrar as respostas aqui. O número 1, I, alguma coisa, the dance competition, if I don't practice. Observe o seguinte, o if já está aqui na frase, ele está no final. Então, se ele está no final, eu sei que na primeira parte eu tenho que estar usando o quê? O eu, porque o primeiro condicional não é basicamente if, mais, vou colocar a fórmula aqui, mais pessoa, mais verbo no presente e depois eu tenho o... Aqui é a parte da possibilidade, aí eu tenho o resultado da possibilidade que é composto de quê? De pessoa, mais o eu, mais verbo na forma básica. Então, essa aqui é a fórmula, eu vou deixar ela aqui para te ajudar. Então, se você identificou que o if já está aqui, então essa primeira parte eu não vou usar, eu vou usar essa segunda parte que é o quê? Pessoa, mais o eu. Então, I, o eu, só que a frase é negativa. Então, I won't, o em, o verbo é o em. I won't, o em. Vamos analisar dessa forma que vai ficar mais fácil para você. Ó, número 2, jump, get up, que é o que está aqui. If he does, ó, observa que o if está aqui, já está o if. Então, essa primeira parte é essa parte que tem pessoa, mais o eu. Então, é uma frase negativa. Como é que fica o will not, contraído? Won't, get up. Ó, John won't get up if he doesn't set his alarm. Então, ele não se levanta, o John não se levanta se ele não configurar o alarme dele. Número 3, já o número 3 aqui é uma pergunta, é uma pergunta. Vamos ver se tem o if aqui. Ó, já tem o if. Então, se tem o if, você tem que fazer o quê? Você vai ter que usar essa outra parte, que é pessoa, mais o eu, mais verbo na forma básica. Só que é uma pergunta, então você sabe que você começa a pergunta usando o eu. Will you, e aí eu tenho o verbo travel. Will you travel to America if you save enough money? Você vai viajar para América, para os Estados Unidos, se você guardar dinheiro suficiente. Depois, número 4, Ray will be happy if he doesn't set his projects on time. Então, aqui, eu vou ter que agora fazer diferente, ó. Ray will be happy if he... O que ele está pedindo é para eu completar essa parte que é do if. Então, como é que eu completo a parte do if? É if, mais pessoa, ó. If, mais o he, já está aqui. Depois, eu tenho o verbo no presente. O verbo é finish. Como é que fica o finish no presente, conjugado para o re? Fica finishes. Então, o Ray ficará feliz se ele terminar o projeto dele na hora certa, né, no tempo certo. Número 5. If you... If you... Se você, alguma coisa, all the house works. Se você fizer todo o trabalho de casa, todas as tarefas de casa, eu vou cozinhar. Beleza. Observa aqui que o que está sendo pedido é essa parte da possibilidade, que é o if. Como é que é essa parte da possibilidade? É if, mais pessoa, mais verbo no presente. Então, if, mais pessoa, já está aqui. Falta o verbo no presente. O verbo é do. Como é que fica do com you no presente? Do. Não tem segredo. Número 6. If the boys play computer games all night, se os meninos brincarem de jogos de computador a noite toda, eles, alguma coisa, aqui é o verbo be, eles ficarão muito cansados para a escola. Beleza. Então, o if já está aqui. Então, o que ele está pedindo é essa segunda parte, que é a pessoa mais o eu. A pessoa já está aqui, they. Então, eu tenho que colocar o eu, they will, e aí eu tenho que colocar o verbo na forma básica. Como é que é a forma básica do verbo be? Na verdade, já é o próprio be. Então, they will be. Aí é contraído, né? They'll be too tired for school. Depois, o número 7. Your health, if you do 30 minutes of exercise every day. Improve é melhorar, né? Sua saúde irá melhorar. Bem, observa que o if já está na frase, já está aqui. Então, observa que eu não vou usar a primeira parte dessa condicional. Eu vou usar a segunda parte da condicional, que é o quê? É pessoa mais o eu. Então, pessoa, no caso de your health, na verdade é o sujeito, né? Às vezes eu falo pessoa, mas lembre-se que é o sujeito. Sujeito, que é o your health, já está aqui. Eu vou colocar o eu, your health will, e aí eu tenho o verbo na forma básica, que é improve. Como é que é a forma básica do verbo improve? Improve. Your health will improve if you do 30 minutes. Sua saúde melhorará, ficará melhor se você praticar 30 minutos de exercício. Gente, então é isso. Eu sei que a primeira condicional, se você nunca viu, é um pouquinho complicada, dá um pouquinho de dor de cabeça, então você precisa praticar, você precisa assistir essa aula mais de uma vez, você precisa baixar o PDF, o MP3, escrever frases, escreva muitas frases, se tal coisa acontecer, se ela fizer tal coisa, se ele fizer tal coisa, faça frases na afirmação, interrogação, negação. Coloca algumas frases aqui nos comentários que você mesmo criou, que aí eu corrijo pra você. Aí eu vou te falar, você está errando nisso, está errando aquilo. Beleza? Então eu aguardo as suas frases aqui nos comentários pra eu poder te ajudar, ok? E lembre-se de baixar o PDF MP3 e, pelo amor de Deus, se inscreva no meu canal também, ok? Então forte abraço, tchau, tchau.